Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra todos vocês Hard Reset Nokia 5.3 Pra quem tá com problema no sistema, problema aqui no sensor e quer fazer um Hard Reset na esperança que isso vai funcionar isso não vai funcionar, porque tem que esperar a atualização da Nokia mas mesmo assim eu vou ensinar a vocês como fazer um Hard Reset eu vou desligar o sistema ou você pode colocar para reiniciar eu tô simplesmente colocando pra desligar mesmo você vai usar o botão volume menos e o botão power e vai apertar os dois juntos ao mesmo tempo você vai segurar os dois juntos, vai ficar segurando até aparecer a tela da Nokia, apareceu, solta tá vendo? soltou, aqui em cima vai aparecer start com o botão volume mais e o botão volume menos você vai navegar, olha lá restart bootload recovery mode power off boot to ffbm faça a mínima ideia boot to, também não faça a mínima ideia resumindo você vai ter que vir na informação aqui recovery mode ok agora você vai confirmar com o botão power é power aí você dá um ok com o botão power lembrando que o Nokia 5.3 é baseado no Android One tá vendo a interface do Android One ele vai vir pra essa tela aqui vindo pra essa tela aqui você vai segurar o botão power botão power e dar um toque pra cima dessa seguinte forma botão power e pra cima segurei e apertei segurei e apertei pronto só é segurar o botão power segura e aperta pra cima aí vai vir pra essa tela vindo pra essa tela aqui você vai navegar com o botão pra cima e pra baixo aí você vai vir aqui até em olha filhão, foca aí reboot se sinal feed que engano zoom zoom não foca aí meu filho pelo amor de Deus você vai vir até a opção whip data factory reset tá é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta sexta opção vai confirmar com o botão power não quer coisar não foca pronto vai vir pra essa opção whip data factory reset com o botão power você dá um ok sim factory data reset dá um ok você vai navegar sempre com o botão pra cima e pra baixo aí vai aparecer essas informações e vai vir aqui em cima na primeira opção que vem é que é reboot se sinal você simplesmente vai vir no botão power confirmar no mesmo lugar onde está e ele já vai começar a apagar e fazer todo o hard reset tá tá rebootando tudo tá bem isso aí é o hard reset do Nokia 5.3 que também serve para os outros Nokias também como 6.1 e assim vai 5.4 e assim vai sucessivamente valeu quem gostou valeu quem não gostou valeu dá um like aí se quiser se não quiser também não dá valeu Nokia 5.3 valeu galera um abraço espero ter ajudado só aguardar tá é só aguardar que já vai vir naquela tela inicial tá beleza aquela tela de zerado eu já ia de acabar o vídeo mas espera lá pra vocês verem o vídeo completo pronto ó lembrando que a Nokia dá dois anos de atualização de Android ele vem com o Android 10 então vai até o Android 12 mas no momento estou gravando no ano de 2021 ainda é Android 10 tá bem ah estou filmando com o Xiaomi Redmi Note 10 e estou enrolando pra ver se aparece a tela aqui enfim gente é só aguardar tá é só aguardar mesmo pronto restaura valeu é só aguardar